Fala galera, tudo bem com vocês? Doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu estou fazendo um teste aqui de vlog com o iPhone 11 Pro Max esse meu aqui é de 512, a memória não vai influenciar aí mas dizem que o Pro e o Pro Max são iguais, o que muda é apenas o tamanho mas eu estou fazendo esse vídeo aqui realmente para a gente testar se é um aparelho bom para vlog a câmera traseira dele é muito boa, mas eu estou gravando com a câmera frontal olha só, ele tem um chamado Ride Dynamic Range muito bom que você vê, como se diz assim, um fotômetro muito bom, muito bem conceituado você pode ver que eu estou bem exposto certinho, quando eu viro para o lado do céu também eu continuo bem exposto e o céu também continua em uma exposição bem legal então galera, eu acho que é um aparelho, eu estou gravando também com o microfone dele da câmera frontal, então eu acho que é um aparelho bem bacana para quem quiser fazer vlog, para quem quiser virar a câmera traseira também eu acho que vale muito a pena, porque ela tem uma lente grande angular então o pouco que você estica o braço aí para fazer um vlog já fica bem prático aí para você poder estar gravando então eu gostei muito, eu achei que a estabilização dele por eu estar gravando na mão, é bem tranquila então assim, ele não tem uma aberração cromática também, tão grande então eu acho que vale muito a pena, dá para gravar, dá para fazer bastante coisa bastante conteúdo bacana, dá para se aproveitar porque tem hora que você vai se utilizar de uma câmera profissional como eu tenho a Sonya 7.3, tenho também a Black Magic Pocket Cinema Câmera 4K então estou um pouquinho ofegante aqui, tem uma subidinha né mas assim, eu acho que para o dia a dia para vlog está muito legal resolvi fazer esse vídeo que muita gente pede para saber a qualidade, como que fica e eu queria saber de vocês aí vou até entrar aqui em um pedacinho que tem um pouquinho mais de verde para vocês poderem verem e quero que vocês comentem aqui, o que vocês acharam se a qualidade da frente da câmera está legal ou não está vou até virar posicionado lá mais para o pôr do sol então assim, a qualidade para mim está bem suprema está uma qualidade muito top, muito bacana então dá para fazer vlog com a câmera frontal dá para fazer vlog direto com o microfone do celular então eu acho que dá para agregar aí, você acha que dá para agregar, fazer um conteúdo bacana com o iPhone 11 Pro Max dá só uma olhada na imagem olha para vocês verem como está bem fotometrada a precisão está bem legal mesmo e vocês podem ver, ele não muda muito a exposição mantém perfeita à medida que eu rodo o aparelho aí então vamos embora, vamos fazer vlog com a câmera frontal quando precisar mas fica aqui o meu review, achei que vale muito a pena eu quero saber de vocês aí já escreve aqui nos comentários o que você achou se você achou realmente que a câmera frontal do iPhone 11 Pro Max está bem insana e está bem legal beleza? um super beijo e até o próximo um super beijo e até o próximo 2 2 1 1 1 2 3 2 3 3